Salve, salve, galerinha, me seregão na área. E hoje estamos aqui no bairro das Moreninhas. A grande Moreninha, né? He, he. E é o seguinte, viemos nos bairros mais afastados aí do centro da cidade pra saber da galera se a galera tá fazendo isolamento, as rodinhas de tereré, se estão acontecendo. Então vamos saber o que da galera da Moreninha. Bora lá, bora lá? Fui! Dona Valdini, a senhora me diz, o pessoal aí nos bairros mais afastados, vocês tão se cuidando, tão se fazendo isolamento, como que tá? Olha, o que eu sei, a primeira, as minhas vizinhas ali tão se cuidando. Tenho uma certeza, já faz dois anos. Dois anos já? É, dois anos. Estão se cuidando, estão usando máscara, saio com máscara, minhas vizinhanças ali, de roda, estão se cuidando muito bem. A gurizada, tem uma rapaziada jovem fazendo umas festas, não estão nem aí com o coronavírus. O que a senhora me diz dessa gurizada aí? A gurizada tem que ter um recrutivo, a dor do perrumo é, tem que, todas as vizinhas que estão se cuidando, tem que ter um recrutivo, a dor do perrumo é, tem que, todas as vizinhas que estão se cuidando, tem que ter um recrutivo, tem que ter um recrutivo. Tem que tomar cuidado porque está muito perigoso, tem muita gente contaminada, né? Pior que está, por isso que não acaba. A gente se cuida e outros não. E a senhora está fazendo a parte da senhora, né? Eu faço a minha parte. Eu cuida, eu saio e eu saio. Eu cuida, eu saio e eu saio. A família da senhora, como que está esse isolamento aí? A minha família está bem se conservando, meu esposo hoje até foi despedido do serviço, está em casa, e a gente só sai aqui na rua por uma necessidade grande. Ah, está vendo, gente? Tem pessoas que cuidam. E o que a senhora me diz desse pessoal que faz festa, roda de tereré, não está nem aí? Vixe, eles não estão acreditando ainda. Sabe, só vão acreditar na hora que acontecer na família. Tem que se concentrar mais e ter cuidado, né? Porque, como diz, o outro bicho está pegando e a gente tem que se prevenir, se cuidar, né? O maluco é brabo. Já está acostumando com essa máscara já, Ana Clara? Sim. Graças a Deus. O nosso Deus tem poder contra todos os vírus. E os amigos, está todo mundo usando? É, mais ou menos. Nem todo mundo está fazendo isso, né? Aham, verdade. O que você me diz desses bailes funk escondidos que tem que as pessoas estão fazendo aí, clandestinamento? O que você me diz? Uma pouca vergonha. Seguinte, ela está se cuidando, porque vai ser mamãe logo, logo também. Dona Jéssica, me fala o seguinte, esse Covid-19, esse coronavírus, a senhora tem se cuidado, tomado todas as precauções? Sim, tem se cuidado, sim, porque devemos tomar cuidado por nós, né? Pelo próximo também, né? O que a senhora me diz? O que a senhora me diz dessas pessoas que não estão nem aí, que mais tem gente na rua, sem máscara, gente nas festas bagunçando, nos bailes funk? O que a senhora me diz? O povo tem que se conscientizar mais, né? Que cada um fazer a sua parte, né? Vai dar tudo certo, nós vamos vencer esse coronavírus, né? Só que do jeito que a população está, não está colaborando, né? Então, eu acho que cada um fazendo a sua parte vai ajudar bastante, né? Maria de Lourdes é uma dessas teimosas, né? Que não acredita no coronavírus. É, eu vou fazer mais de novo.